Minha gente, minha gente, olha só, em meio a toda esta tragédia, com a dor e a tristeza que estamos sentindo, é difícil falar de outros assuntos, mas a vida é que nem uma roda gigante, ela vai girando, vai girando, vai girando, vem a normalidade, entram aí as competições esportivas. Grêmio e Inter estão em dois contextos, no contexto da tragédia, porque também foram atingidos duramente, e no contexto das competições, porque precisam jogar. Saíram do estado para poder treinar e jogar, sem data para retornar. E é aí que eu acho difícil que Grêmio e Inter, no momento, possam readquirir a forma física e técnica que vinham apresentando. Os jogadores ficarão 30, 40, 50 dias longe das esposas, dos filhos, muitos deles impactados emocionalmente, porque participaram ativamente, inclusive salvando pessoas, cito aqui o Thiago Maia, goleiro Kaique, o Diego Costa, e outros tantos que estiveram nos abrigos como voluntários. Mas os outros times estão voando, e aí Grêmio e Internacional precisam recuperar o terreno perdido. Então, esta é uma lógica que eu estou formando, que eu estou pensando. A dificuldade que Grêmio e Inter terão para recuperar o nível técnico e competir de igual para igual com os demais concorrentes. Esta é a história. Sigam, sigam, sigam doando alimentos, roupas, cobertores, esse povo sofrido está precisando.